Paz, não está saindo o teu dinheiro, não é o teu dinheiro, não é o teu dinheiro, não é? Não é o teu dinheiro, não é o teu dinheiro, pois, pois, és uma vergonha, és uma vergonha. O UF ela paga-te para isso, é um cidadão público, o UF ela paga-te para isso, Não é pela paga pra isso É pra isso, não é pela paga Não é pra ser malcriado